Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde, aqui do canal. Em que hoje eu vou lhe responder a dúvida de Felipe Amaral, que escreveu perguntando qual é a origem do deus Yavé que nós encontramos no Antigo Testamento. E a resposta para esta pergunta é que provavelmente o deus Yavé surgiu em algum momento entre os anos de 1500 a 1200 antes da Era Comum na região sul de Canaã, originalmente então como uma divindade guerreira da montanha e da tempestade. Mas é difícil nós compreendermos as circunstâncias exatas a respeito de sua origem porque existem pouquíssimas informações arqueológicas. E também uma outra dificuldade é que como o Pentateuco é composto por múltiplos estratos fonte, então nós temos o javista, eloísta, sacerdotal, deuteronomista, redacional e além de outros também ali, que todos foram desenvolvidos em épocas distintas da história da religião de Israel, existem diversas histórias e atribuições ao deus Yavé que são anacrônicas ou mitológicas e acabam refletindo então as perspectivas religiosas do período monárquico e exílico, do momento em que o autor estava escrevendo ali o texto, ao invés de nos apresentar uma descrição histórica que seria fiel a respeito de como era a adoração e as origens do deus Yavé. Por exemplo, a afirmação bíblica que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 4, verso 26, que pertence ao extrato-fonte javista de que Enós, filho de Sete, foi o primeiro a invocar o nome Yavé, obviamente ela não é uma informação histórica, ela é uma ideia mitológica que reflete as crenças do autor no momento ali da produção do seu texto, porque não existe, afinal, nenhuma evidência arqueológica que corrobore a ideia de que o deus Yavé já era invocado desde os primórdios da humanidade. Em arqueologia, a mais antiga ocorrência do nome Yavé é encontrada apenas em um hierógrafo egípcio proveniente do período do faraó Amenhotep III, que é datado do século XIV antes da Era Comum. E um detalhe muito curioso é que, nesse hierógrafo, o nome Yavé é um topônimo, então ele não é identificado como um deus, mas como um local geográfico no sul de Canaã e onde provinha alguns beduínos que eram chamados de Shazú pelos egípcios, que talvez seja o local onde se originou a adoração ao deus Yavé. Mas como em arqueologia o nome Yavé só vai aparecer novamente depois de 500 anos na pedra Moabita de Mesha, e também como a Bíblia possui esses diversos problemas históricos, é realmente muito difícil nós compreendermos exatamente a origem do deus Yavé. O que nós sabemos é que os antigos hebreus adoravam uma divindade chamada Ail, que também era o deus principal do panteão cananeu, considerado como o pai da humanidade e de todas as criaturas, e que foi somente mais tarde que Yavé passou a ser adotado pelos antigos israelitas e foi considerado como a mesma divindade que ele, como nós podemos observar, por exemplo, no extrato-fonte sacerdotal de Êxodo, no capítulo 6, verso 3, que talvez carrega ali alguma informação com fundos históricos ao afirmar que aparecia Abraão, Isaac e Jacó como ele Shaddai, mas meu nome Yavé não desfiz conhecer, o que indicaria que Yavé foi adotado então a partir do período mosaico, em algum momento entre os séculos 13 e 12 antes da era comum. No entanto, o grande problema com essa tradição bíblica é que não existe nenhuma evidência arqueológica que corrobore a existência de um Êxodo de israelitas vegeto. E como o Pentateuco foi escrito entre 400 a 700 anos depois desses supostos eventos relacionados ao Êxodo, é possível até mesmo que Moisés e o próprio Êxodo sejam apenas construções mitológicas. Então, além de nós não entendermos precisamente como que o Deus Yavé surgiu, nós também não sabemos exatamente quais foram os processos históricos que levaram o antigo Israel a adotar essa divindade. Mas como existem diversos textos da Bíblia hebraica que podem carregar traduções que têm algum fundo histórico plausível, como por exemplo, o Deuteronômio no capítulo 33, verso 2, ou ainda o Cântico de Débora em Juízes no capítulo 5, verso 4, que são textos que afirmam que Yavé é um Deus proveniente de Seir, que é uma ampla região montanhosa que se estende do Mar Morto até o Golfo de Acaba. Muitos pesquisadores concluem que é possível que seja nessa região onde surgiu o Deus Yavé. E como existem diversos textos que vinculam Yavé a uma montanha em meio a tempestade, sendo também uma divindade guerreira e vingativa, provavelmente são estas as características mais originais dessa divindade. Que com o passar de muitos séculos e o desenvolvimento do monoteísmo judaico, já no período exílico, acabou se tornando o Deus único e universal e que mais tarde também foi adotado por cristãos e islâmicos como a divindade única, então sendo adorado por milhões de pessoas até os dias atuais. Com isto, eu espero ter respondido a esta interessante questão de Felipe Amaral. E para aqueles que possuem outras dúvidas ou sugestões de temas, vocês podem escrever logo aqui abaixo do vídeo, na seção aqui de comentários aqui do YouTube. Agradeço muito a todos os que acompanharam a mais este pequeno vídeo da série Professor Responde. Para aqueles que gostaram de mais este vídeo, convido a deixarem o like para ajudar o canal a crescer e levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas. E também para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isto, eu vou ficando por aqui. Nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal. Apoia. 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 Apoia.